Música Hoje vamos conhecer o Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo, que já está com mais de 97% das obras executadas. Música Ao todo são 15 modalidades esportivas que nós vamos aplicar aqui. O centro é dividido basicamente em duas grandes áreas, a parte onde tem o centro especificamente e tem uma parte que a gente chama de residencial, que é o alojamento. O alojamento nós temos algo em torno de 86 apartamentos, que poderiam abrigar de 280 a 300 pessoas, atletas e equipe técnica durante o período de treinamento. Música Fomos premiados com uma ótima, com um ótimo centro de treinamento, né? Música Muito feliz com a realização desse sonho, isso veio concretizar o grande momento que a gente sempre vem falando, né? O esporte paralímpico está vivendo, a crescente que o esporte paralímpico está tendo. Tem uma estrutura dessa, com todas as modalidades, com academia, com a parte médica, esportiva, laboratorial, tudo isso e a estrutura de jogar, né? Então facilita muito para que a gente consiga desenvolver e está sempre no melhor da nossa performance. Cada vez mais a gente tem que se aproximar da realidade de uma competição, e aqui isso vai ser possível. Música Nunca antes de Londres, de Guadalajara, a gente imaginou chegar a ter no centro deste de uma forma tão rápida. A gente aqui não quer só pegar os atletas que são realidade e torná-los ainda melhores. É descobrir atleta, é garimpar atleta, é trazer a Paralimpíada Escolar aqui para dentro, esses jovens atletas convivendo com seus ídolos, vendo como é a vida de um atleta de altíssimo rendimento, treinamento, o que ele faz que eu não faço. Sem dúvida nenhuma, essa convivência vai não só inspirar, mas vai fazer com que a velocidade do desenvolvimento desses jovens atletas seja mais rápida. Para poder abrigar todas as necessidades que nós tínhamos aqui no centro, seja as áreas de treinamento, as áreas de apoio para a equipe técnica, as áreas administrativas, todas as áreas de sanitários, vestiários, todas essas áreas nós tivemos que ir sobrepondo, são como se fossem várias camadas. E essas camadas todas, elas estão todas interligadas, seja através de rampas, seja através de elevadores. Música Antes a gente tinha que reunir toda a delegação e ir para algum lugar. Em Londres a gente teve que reunir, fomos reunir em Manchester, depois ir para Londres. E agora a gente, onde a gente vai se reunir? Vamos reunir na nossa casa. Não só a natação, mas todos os esportes vão estar aqui. Está faltando os arremates finais, os ajustes finais, e mais a parte da recepção principal. Então a recepção principal foi a última etapa que ficou, para poder, ela era como um ponto de escape, para entrar e saída de material ao longo da obra. Então é a parte que ficou pendente, vamos dizer assim. Falta fazer mais a parte de castilharia, os brizes, e o resto são todos só ajustes finais. Música Isso daqui vai ficar para as futuras gerações, né? Que a gente consiga, se Deus quiser, sempre estar entre as maiores potências do esporte paralímpico. Não tem como não ficar feliz, né? O mais feliz seria ganhando a primeira competição aqui, né? Acho que isso daria mais felicidade ainda, né? Eu acho que o Brasil está acreditando no Brasil Paralímpico, e isso é muito bacana. Música 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 Música